Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Os que eu disse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Seu telefone era cortar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação E quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Vai lá Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone era cortar E sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação E que seu telefone era cortar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Não tem Explicação 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 Não tem Explicação Explicação Não tem Explicação 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 Música Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito de subir em mim Se o meu corpo nasce sol Minha mente nasce sol Mas se chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Quem fizesse para chover Nos primeiros erros Ah, meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas se chove, chove Chave, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros Ah, meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas se chove, chove Chave, chove Chave, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas se chove, chove Chave, chove Chave, chove Chave, chove Todos os dias que eu acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tem um tempo Eu estou dentro do mundo Todos os dias antes de morrer Eu não esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a beber Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 E veja o sol Dessa manhã Não cinza A tempestade que chega Que é do amor Dos teus olhos Castanho Então me abraça Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Ai peixes A luz Acesse Acesse Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo Nem foi o tempo perdido Somos Tão jovens Tão jovens Tão jovens Amém Amém Oh la 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 Oh la Oh la Oh la 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 Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita Seu conceito de respeito Resolvi seguir Ir atrás cara e coragem Só que você sai desvontar Se você não tem fé Se você não tem fé Te mostra um trecho Uma passagem de um livrante Pra te provar E mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente Em qualquer continente Mas voa de se viver Em qualquer lugar É Volte a brilha Volte a brilha Volte a brilha Um vinho, um pão E uma reza Uma lua e um sol Sabe da portas abertas Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Tem algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim A vida nunca tem fim Dura, dura, sofrida Garante em qualquer continente Mas voa de se viver Qualquer lugar Pode até Gritar, gritar Pode até Barulho então Fazer Ninguém vai te escutar Ninguém vai te escutar Se não tem fé Ninguém mais vai te ver Inclinar Segura nessa Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Seu olhar Sobre nós E cuidar Pra você pode ser Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Pra quem tem fim Pra quem tem fim Pra quem tem fim M Rip Prizcio Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem Pra quem tem fé, a vida nunca tem Pra você pode ser Pra você pode ser Pra você pode ser Pra você pode ser Brasilzão, nunca perca a fé, Brasilzão Oh, fire! 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 É chato chegar nessa velha brilhama formada sobretudo, do que chegar a esse Concorde, de ter essa metamorfose ralando, ralando, ralando sobre as tomadas, coisa toda que eu gosto, se entra aquela placa e luminosa, que a gente se quer cantar no buraco errado, a gente tem que cantar, um grande colorido, e numa praia como essa, um grande euforiano. Do que ter aquela velha brilhama formada sobretudo, do que ter aquela velha brilhama formada sobretudo, do que ter aquela velha brilhama formada sobretudo esta besteira toda. A CIDADE NO BRASIL 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 Quero morrer Vou fugir de casa Posso morrer aqui Com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois da estreia Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas Não descem Porque se você morar Pra ver o céu Na verdade não Diz Porque o céu é azul Explica a grande Fúria São meus filhos Que tomam Contra a ti Eu moro Com a minha mãe Mas meu pai Quero me visitar Eu moro Na rua Nome de mim Eu moro Em qualquer lugar Já morei Toda a casa Que nem Ele faz Eu moro Com Deus Eu moro A CIDADE NO BRASIL 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 É um lago negro sem olhar É uma turma de beber sem terminar Vejo escuro, esterrapa, saindo da estrada Movendo o mar No mar Perigoso seu sorriso É um sorriso assim, jorroso, impreciso Diria misterioso, indecifrável Riso de mulher É Não sei se é garra, sou passadora Se é de ir no Afrodite, você é bisite Estérgio em Mônaco Aqui estou, inteiro ao seu dispor Princesa Tietinho Pobre de mim Quem tanto tem mais assim Pra você E o outro vem em cima E você nem pra me escutar Pois acabou, não vou primar Porra nenhuma, agora vai Vou sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar E pra você Eu deixo apenas Um olhar para os de três Aquele assim Veio de lado, já saindo Indo embora Loco por vocês Skyline O desperdício A, 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 a Tensão! Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me desenvolveu Quando se sabe ouvir Não precisa muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada, 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 nada Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro? Como será o seu? Se o meu filho A mãe nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canto, o ex? Canto, a, a a, a, a a, 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 a ... Um dedo Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Só depois de muito tempo, comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois Canta depois Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois 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 E do sol 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 Vamos celebrar a turbidez humana A turbidez de todas as nações Meu país e sua voz são assassinos, cobrados Vamos celebrar a turbidez humana Nossa política e televisão Vamos celebrar nosso tempo Um avistado que não é nação Vamos celebrar a comunidade sem escola As crianças mortas Vamos celebrar nossa destruição Vamos celebrar Eros de tanto que até coniades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade Vamos celebrar como idiotas A cada peneireiro e feriado Todos mortos nas escadas Nos mortos nos hospitais Vamos celebrar nossa justiça A ganancia de formação Vamos celebrar os preconceitos O povo dos analfabetos Comemorar a água podre Todos se fortes queimados A mentira de sequestras Nossa cancela de nada marcada O trabalho escravo Nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda tentação Todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar a vida Vamos celebrar epidemias Vamos celebrar a fome Vamos celebrar a fome Não queira quem dormia Não queira quem amava Vamos celebrar o que é maldade Vamos machucar o coração Vamos celebrar nossa bandeira Nosso passado de absurdos gloriosos Tudo que é gratuito em venho Tudo que é normal Vamos cantar juntos um livro nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade E comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja A tolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência E esquecer a nossa gente Trabalhou nessa mesa a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a perração De toda nossa banda de bom tempo Nosso descaso por educação Vamos celebrar hoje Tudo isso nos festa a melhor unicação Já tudo um pouco enterrado agora Já fiz também Queremos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha Meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul A trajetória escapa ao risco No mundo As nuvens queimam o céu Nariz azul Desculpa Desculpa estranho Eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho Eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul De onde eu via o mundo azul Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul La 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 Lá, 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 lá... Disse que é sua terra, não fez uma dor A casa minha, você que vai embora Já pra saia da sua mão, me fechar meu colchão E aí a troca, a títica, eu me alicia É porque eu me fundo Arradar a terra, que eu mesmo não parecia Te me guia, a boca, tá me beijando a horas Disse que eu sei, eu nunca vi, tem razão Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se fazer tudo esse jeito, ela me tem na mão E meu filho, aguenta Que quando você gostar, peça a mulher de paz Quando a noite ela surgia, meu tempo sempre seceu Meu namoro era na folhinha Mulher de paz e rio E quando eu não compõe a bola, qualquer coisa Que eu me traje bem maior do sol O meu ventre sabe que na noite o frio é que te acho Eu acendi Até sempre os aguardem chegar É só fazer um bobo duro É que eu não sei Amanhã já vai me assabundir Que pra bicho não deixe Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria E você lá tem sorte Quando a noite ela surgia É bem, você cresceu Meu namoro era na folhinha Mulher de paz e rio Música Perdido Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você quis não saber, porque eu não vi errado E o meu erro foi crer que estar a seu lado Eu gostaria, a beleza do que eu queria Eu disse que é o seu nome, não, que é o meu nome Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você quis não saber, porque eu não vi errado E o meu erro foi crer que estar a seu lado Eu gostaria, a beleza do que eu queria Eu disse que é o seu nome, não, que é o meu nome Jamais Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chamem Você quis não saber, porque eu vi errado E o meu erro foi crer E o meu erro foi crer que estar a seu lado Eu gostaria de aprender o certo que eu queria Eu disse a seu nome, não, não, que é o meu nome Tchau! 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 Não sei bem certo Se é só a intuição Se é você, eu te aperto Se é a intuição E aonde quer que eu vá Levo você no outro lado Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Dentro do mundo Eu sempre vou Te esperar Longe daqui Longe de tudo 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 Música Sai do chão dela, sai do chão dela Música 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 Onde eu possa te ver Se amar O tempo vai ser maior E não vou te levar Quando eu vou te dar Aquele sol Onde eu possa te ver Se amar O tempo vai ser maior E não vou te levar Além do sol Onde eu possa te ver Se amar E o tempo vai Sai do chão Estamos no Rio Grande do Sul Até o tempo vai O tempo vai ser maior Ah, 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 ah... Amor É o mar difícil Tão fácil De se ver E é de virar Amor É o mar difícil Que não acaba E que ninguém Pode mudar Nada que te detende Tudo só vai te mostrar Vai valer a pena De verdade Nada que te detende Tudo só vai te mostrar Tuto amor É tudo que me interessa Ah, ah, ah 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 É o mar difícil Não comece De se ver E admirar Tuto amor É o mar difícil Que não acaba E que ninguém Pode mudar Nada que te detende Tudo só vai te mostrar Vai valer a pena De verdade Pode mudar Tudo só vai te mostrar De verdade É tudo que me interessa Pode mudar Tudo só vai te mostrar Vai valer a pena De verdade Pode mudar Tudo só vai te mostrar 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 Então, para a Jazza Um acrílico Eu te料知道 Amas De verdade De verdade Que tome Do De Um acrílico Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai deixar o posto, deixar as fotos Quanto tempo faz a deixar os dedos, deixar a memória Eu nem me lembro, salas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar em algum lugar Tudo que vai deixar o posto, deixar as fotos Quanto tempo faz a deixar os dedos, deixar a memória Eu nem me lembro mais Fica o posto, deixar as fotos Quanto tempo faz a deixar os dedos, deixar a memória Eu nem me lembro mais Quanto tempo eu já nem sei mais o que é meu Nem quando Nem quando Nem quando Nem onde Tudo que vai deixar o posto, deixar as fotos Quanto tempo faz a deixar os dedos, deixar a memória Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Fica o posto, ficar as fotos Quanto tempo faz a ficar os dedos, ficar a memória Eu nem me lembro mais 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 Obrigado. 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 Obrigado.